Olá, galerinha! Tudo bem? Tudo bem, galera de Porto Nacional? Estamos aqui para convidar todos vocês a nos assistirem na comédia romântica. As loucuras que as mulheres fazem. Que fique claro que nós, mulheres, não fazemos loucuras nenhuma. Ah, faz. Tá? As 20 horas e 30 minutos, que dia? No dia 4 de novembro, no Centro Cultural Durval Goldinho. Adoro isso! Gravou? Vem se divertir com a gente, vem refletir, vem rir, vem chorar. Vambora, gente. A gente está chegando aí. Opa! Beijo!